Você quer um site prático, seguro e confiável para adquirir RP e garantir as novas skins do LOLzinho? Ah, meu querido, vem com a Bonox! E de hoje até o dia 1 de setembro, vocês podem usar o cupom MILON ao finalizar a compra para desbloquear recompensas para a comunidade na semana que vem. Conforme o cupom vai sendo usado, eles vão liberando mais gift cards para sorteio para a comunidade na semana que vem, podendo chegar até o equivalente de 50 mil de RP. E para usar o site é super simples. Clica no link que eu deixei na descrição e também no comentário fixado e se cadastra. Uma vez logado, você vai ver que não somente de LOL, mas tem gift cards de vários outros jogos e também serviços. Eu vou simular uma compra no LOLzinho. Cliquei nele, aqui seleciono o valor desejado, adicionar ao carrinho ou comprar agora. À esquerda, escolha a forma de pagamento, lembra de colocar o cupom MILON. E clicando em finalizar a compra, você vai ser levado para uma tela de efetuar o pagamento. Uma vez efetivado, é muito rápido para chegar o código no seu e-mail. Aí é só inserir lá e ser feliz. Lembrando que o site é super seguro e qualquer coisa que você tiver é só enviar para suporte.arrobabonox.com Agora, prossiga com o vídeo. Tenho visto muita rapaziada aí falando do jogo aí, né? Do Black Mytho Kong, o jogo do Mamako. Mas o verdadeiro jogo do Mamako é esse aqui, ó. League of Legends. Foi bufado e a gente vai dá-lhe. Estilo Ju. Resolvo isso em um instante. Esse GP é provavelmente daqueles do Barril. Tem que tomar cuidado com ele. Ó, desviamos do Barril. Porque ele estava mirando, na verdade, na Wave. Aí finge que não vai punir ele e toma. O E foi bufado e a passiva também. Então a gente tem mais armadura e mais ataque speed, guys. Ó, dá para punir esse GP voltando aqui, hein? Punimos. Pegar level 4. Legal. Ó, aqui ele perdeu o controle da Wave, gente. Nisso ele vai perdendo o Minion. Opa, ele ficou. Vai ficar com esse HP? Pô, mas o Caim é muito vegano, né? Boa. Porque ele poderia ter vindo bem antes, gente. Só que ele quis farmar a jungle inteira. E a gente controlando a Wave para não deixar ela bater aqui. Porque se ela bate na torre, a gente perde a oportunidade de gank nele. Aqui a gente já começa a trabalhar o nosso principal item, que é a força da trindade. Inclusive, eu vou pegar seis daqui. Toma. Hummm. Tem a noção de dano do Mamako. Ah, é. Ele não tem teleporte. Ele tem flash ignite. Nossa, você se ferrou muito, mano. Ó o Kha'Zix. Vambora, rapaziada. É passeio. Quero dar win nesse GP. Se a gente for jogar lane, a gente perde. Mas a gente ganha no win. Ué? Ele tinha flash, gente. Ele não achou que ia morrer. Flash dele já tinha voltado aqui. A menos que ele tenha gastado aqui sem a gente ver. Ele pode ter gastado depois de fazer as larvas. Não considerei isso. Fechamos o trindade. O que eu quero que o time foque é nessas larvinhas agora. Porque se tiver quatro, eu consigo ganhar o jogo na side. O split é nosso. Pouquizinho. Calma aí, gente. Tô puxando a wave. Tá bom. Acerta a torre. Oh! Isso aqui não pode, não. Eu tô sem ult só pra cobrar. Acho que esse cara eu não pego. É, só mata a cena mesmo. Cara, a gente acabou de dar uma kill pro Kayn. E agora deu uma kill pra Kaiça. Eu chamo isso de transição de vantagem. Eu tô de ult agora. Uma team fightzinha bem bom. Bom dano! Tô dando o máximo que dá, o máximo que dá. Vai, Kaiça. Vai, Kaiça. Boa. Puxa a mid. Puxa a mid. Tá frenético. Errou o W, mas foi flash do Jin e agora ele paga a conta. E agora a gente vai pro item que eu achei bem interessante do guerreiro fazer, o coreano. Porque eu nunca vi ninguém fazendo vida profana pra Wukong sem fazer build full letalidade, tá ligado? Ele meio que faz só esse item de letalidade. E dá bom. Porque acaba dando um dano bem interessante pro boneco. E esse GP aqui vai morrer de novo. E aí, lembra que eu anotei o flash desse cara? Pois é. É por isso que informação é a melhor coisa do mundo, gente. Não somente pro LOL. Busca em comercimento. E caralho. Boa. Ele também morreu, que tava sem flash. Nossa! Eles presam aqui. Fechamos aí da profana. Agora a gente vai testar o dano de verdade. Porque eu nunca fiz essa build, então eu não sei. Hum, os caras tão puxando a mid ali. Essa torre foi pro brejo. Volta aqui. Obrigado, eu preciso do meu clone, mano. Ui, que denúncia! Ué, cadê? Cadê os adversários? Vocês não estão entretidos? Mamar com o rei. Vou dar B, gente. E lá, e lá. Tá bom? Morri. É. Gente, eu acho que o Telo bom pra Wukong sim. Só que a build do mono é essa daqui, velho. Ele manda céu dividido de terceiro item. E lá, e lá. Olha o dano, olha o dano, olha o dano! Olha, a gente tirou um rim da cena, mano. Nossa! Mas que rostinho lindo você tem, hein? E pra ficar mais lindo ainda, só deixando o like, se inscrevendo no canal e mandando aquele comentário aqui embaixo. Agora eu prossigo com o vídeo. Ah, morri, mano. Não tenho nada. Jogou bem o Azir, velho. Eu sei que eu preciso de uma MRzinha. Ou eu posso fazer esteira. Qualquer problema de surmabilidade é resolvido por uma esteira aqui em Burecos Milice. Ó, o Azir tá jogando bola, cara. Mas morreu. Dá TP atrás. Esse aqui morreu. Acho que o GP tá nessa bucha. Para nada! Pera, o GP... Ih, bombou. Cara, sabe o que dá pra gente fazer? Isso aqui, guys. Ciclo, espada, voltaica. Porque, pô, dá 99% de lentidão no nosso hit. Só que tem que ser bom. E eu quero que minha paulada dê mais dano. Tá, o cara sumiu. Muito bom. Eu vou ter que botar pra ganhar move speed. Ok? Vem pro mamaco! Cadê? Cadê o jogo do ano? Isso aqui é o jogo do ano! Isso é o verdadeiro mamaco, guys! Isso é o verdadeiro mamaco! Não indolatrem falsos ídolos! Isso aqui é o jogo do ano! Isso aqui é o jogo do ano! Isso aqui é o jogo do ano! Isso é o verdadeiro mamaco, guys! Isso é o verdadeiro mamaco! Face Fire Bar? Tudo uma distração. Olha os caras, véi. Morrendo antes do Dragon. Pega eles, pega eles. Só preciso dar rend. Linda! Zoneia ele. Deixa ele em baterão. Ih, tá maluco. Mano, é muito dano. É muito dano, velho. É de ângulo aqui? De de ângulo? Não tem útil pra matar ele. Anjo guardião. E vamos pegar mais dano. Porque a gente quer ver o máximo de dano que a gente consegue com essa build do Wukong aí. Que tá uma delícia! Ai! Ai! Vou perder minha GA. Não! Alguém me salva! Alguém me salva! Eu não quero perder minha GA! Ai! Oh, olha o dano, velho. A Seneda teve que ultar o cara. Muito bom, muito bom. Dá pra levar essa torre. Os caras saíram do bote. Logo, a torre deles foi levada. Só não é GG porque o Azir vai nascer. Mas dá pra levar essa torre também. Ih, não dá pra dar GG não? Se focar aqui, de leves? Vamos, Zigão! Vixe, não vai ser. Tá. Tá. Vamos lá. Aqui eu quero uma esteira aqui. Não tem item melhor pra pegar agora do que uma esteira aqui. Será que dá pra gente dar BD? Eles não... Mano, eu já tô vendo que esses cinco eles vão ficar na base guardando caixão, guys. São os caras que guardavam caixão no polícia e ladrão. Foda-se, foda-se, foda-se! Vamos! Vamos, rapaziada! É o jogo do ano. É o gote. É o gote. É o game of the year. 45k de dano. E posso tranquilamente falar que essa build tá mais que aprovada. Essa Hidra Profana de segundo item dá a cereja do bolo pro Kong. Porque ela tem aquela parada de executar, né? Abaixo de 50% de vida dá mais dano. Você consegue usar durante a ult dele. É muito flexível. E o céu dividido também foi uma sacada de gênio. Agora, depois desses três itens, eu sinto que você pode ir pra qualquer coisa. Usa a imaginação e aproveita. Tchau!